E na semana passada nós mostramos aqui no SBT Interior um vídeo feito por uma moradora do bairro Vila Nova Dignidade, em Rio Preto. Deixa eu dar uma olhada. Era esse vídeo aí, olha só, ela reclamava que alguns terrenos que ficam no bairro e que foram esquecidos. Olha só aí como é que tá na parte do fundo o matagal, gente, em alguns debates aí, em alguns terrenos que são aí do bairro. O lixo jogado no mato podia servir então de esconderijo de escorpiões e, claro, juntar água e colaborar pra proliferação do Aedes aegypti, que a gente sabe que é um perigo, um perigo danado. Mas olha só que boa notícia, viu? A gente cobrou uma solução por parte da construtora responsável pelos terrenos. E olha só, vamos mostrar, olha que bacana, a empresa pediu para os proprietários providenciarem a limpeza das áreas. Trabalho já começou e deve terminar até o fim dessa semana. Todos os terrenos do bairro devem ter o mato roçado, pelo menos essa é a promessa. Eu gosto de ver imagens assim, viu? Fico feliz quando a gente tem um resultado como esse. Por isso, Miguel, vem pra cá, vamos colocar aqui no telão o nosso carimbo, selo de caso resolvido, viu? Mais um caso resolvido com a ajuda do nosso SBT interior. Tá aí do outro lado? Viu que você pode participar, né? O seu celular é como se fosse um trombone pra você colocar a boca no trombone, viu? Manda pra gente, 18991453155. 18991453155. Você manda o seu vídeo, reclama do problema, a nossa equipe de produção vai atrás de respostas, viu? Cobra o poder público, bate lá na porta da prefeitura e fala, ó, pera lá, tem que resolver o problema do nosso cidadão repórter, do nosso telespectador repórter. E a gente mostra e presta conta pra você, como a gente fez com mais esse caso que foi resolvido. Eu quero carimbar o selo de resolvido em todos os casos que a gente mostra aqui, viu? Por isso, você tem que participar com a gente. 18991453155.